Bom, tá aí, a imagem é melhor, né? Acho que deve ter que diminuir um pouco, vou tentar diminuir essa câmera ali Tem que ter que ter feito, Rey tem que fixar o seu navio, não o outro lado U.S.G. Ishimura, isso é a equipe de emergência da U.S.G. Kellyan responde a sua chamada de distração Come in, Ishimura Você vai precisar reduzir o sinal para os poderes baixos Sim, nós sabemos O sinal para o sinal Mais Nunca ouvi-se de uma comunicação total em uma dessas coisas Você vai pensar que com 1,000 pessoas na board, alguém vai pegar o telefone Vamos ver se tem uma legenda aqui também, né? 48 horas, Max Ok, você tem a senhora, levá-se em, vamos ver se o que precisa de fixação Gravita tethers envolvidos Automatic docking procedimentos a go O que o diabo? Sir, o auto docking... O que é isso? Nós estamos no drive, vamos atirar a caixa Atirar a blaseira Atirar a blaseira Essa guidência tethers é dançada Atirar a manual, agora Dentro do magnetic field? Você é louco? Aborto! Não, nós podemos fazer dentro Corporal, eu te dou uma ordem No início Você vai conseguir ainda controlar ele? O que? O que que vocês achavam? Estavam tentando nos matar? Eu apenas me esc lordar as escolas, nela Daniels Se nós tínhamos abordado, nós tínhamos banho Se nós tínhamos aprovado durante a velocidade e distância Onde está se derrubando em Ishimura. Agora, vamos lá, vamos lá. Corporal, o porto. Eu não recebo nada do porto do porto, e nós perdemos com os automóveis e autopilots. Isso vai levar um tempo para fixar. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ainda assim, Isaac, eu estou encerrando todo mundo com o navio. Ok, estamos terminando. Clean bill de saúde para todos. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom, é isso aí. Vamos lá, vamos lá. Vamos acompanhar eles. Correr. Correr. Aqui a gente não tem nada, né, que é o começo da nave. A nossa linha deles. Opa, tem um kit aqui, ó. Não tem nada, mas... 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 Aqui a gente vai ter uns itens, né. Acho que por enquanto não dá para interagir com nada. Não tem nada, mas... Não tem nada, mas... Não tem nada, mas... Não tem nada, mas... Não tem nada. Não tem nada, mas... Não tem nada, mas... Não tem nada. Não tem nada, mas... Não tem nada, mas... Não tem nada. Não tem nada, mas... Vai correr, boa... Não é para correr, boa... Não é para correr, mas é mais nada. Não tem nada... Get the hell out of there! The head of the beast! O que é isso? 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 Ele morreu, velho O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele chegou ali, será que ele vem? O que é isso? 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 A gente veio dali, né? O que é isso? 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 Tchau, tchau. 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 Isaac, você conseguiu. A tram está bloqueando todo o sistema. Quando você conseguirá o computador online, você será capaz de chamar a tram da sala de controle. Tchau. 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 Acho que aqui eu eliminei tudo já. Aqui eu preciso atribuir os... Tchau. 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 vou gravar aqui rapidão vou dar mais uma vasculhada aqui antes de ir embora essa porta não abre essa porta não abre nos banheiros eu não entrei não tem nada nos banheiros o que a gente precisa aqui esse corredor aqui esse corredor aqui não ah, eu entrei no corredor beleza, vamos embora daqui vamos ver se dá pra sair aqui de boa ali galera eu sei que vai ter uns bichos vamos ver se está pesado aqui claro, ele ainda não está liberado calma, o que é que veio nos feios ali? ah não não dá muita moleza para esses bichos não Isaac, você ainda precisa encontrar o dados para o computador de tramo está na bairro de mantenimento Bom, até aqui tranquilo, né? Vamos ver aqui dentro agora Não dá pra confiar Essa mulher também só manda, tá louco Ali é seguro, aqui eu já não sei se é seguro Asaq, é Kendra Parece que a porta para a sala de guarda está fechada Deve haver uma chave em algum lugar na baixa de maintenance Eu me lembro dessa sala aqui, que é bem complicado também Tem muito bicho aqui Tá louco, eu acho que tem muita munição Que é que o bicho é muito rápido? Não é? Que é que a porta vai sozinha? Não é? Não é? É? Não é? Esse bicho é muito rápido E escandaloso, né? Aqui tem a sala dos cientistas... Eu nem quero nem sei lá agora... Vamo! 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 Enquanto a gente só tem essa arminha mesmo, então... Isso aqui explode? Deixa eu ver se isso explode... Ah! Legal! Cadê bichão? Vem bichão! Vamo! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa câmera é ruimzinha, viu? Vamos lá. Tchau. Beleza, isso aqui a gente quebra aquela porta. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Entramos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Abertura 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 Eu vou ver Outro Abertura Vejam Deixa eu gravar aqui Daqui Nós estamos aqui Cadê? Vou direto, vira à direita E na frente Deve ter mais um bichão aqui E aqui, né? Parece que a gente liberou toda a área Ok Isso Tram control computer Agora online Ai, ligamos de volta E aí Deployed tram system re-initialized. All trams now operational. Trams arriving at flight deck station. Quarantine lifted. Alright, we're on board and heading to the bridge. Good work. Strange. The quarantine just lifted. Whatever was in the flight lounge must have left. That's lucky for us. Isaac, get back to the carillon and type it for launch. We'll find out what we can from the bridge and meet you there. If we live that long, you're out of your league, Hammond. This is suicide. We're going to die on here. Your confidence in me is very noted, Miss Daniels. But I have a mission to complete, and that's exactly what I am going to do. With or without you. Do we understand each other? Just get us out of here alive. Boa. Pra onde eu vou? Ainda não sei pra que serve essa máquina aqui. Não sei se posso quebrar ela. Não tem nada Não tem nada Não tem nada Ele vai estar me esperando lá O que eu faço? Vou matar ele É gordinho esse Vamos ver se a gente mata ele Está bloqueado? Está bloqueado Mano, ele vai pular nas minhas costas Não, ele vai embora Caiu nas minhas costas Opa, espera aí Não levanta não Acho que já era Vamos ver aqui Aqui foi onde a gente fugiu Lá no início Ah, legal Vamos tentar chegar no computador Espero que você tenha sorte Espero que você tenha sorte O que é ela, né? Bom, eles estão lá na nave, provavelmente, bom galera, eu vou gravar aqui, esse comecinho foi terço, a gente volta pra nave ali na frente, que eu acho que vai ter surpresa lá, é isso aí. Tchau. Tchau.